Bom, vamos lá rapaziada, é, vamos lá, vamos partir pro Naruto, que eu quero saber de vocês aí do chat, tá, o que eu já ia falar aqui. Eu quero que você chegue aí e coloque no chat, qual o seu personagem favorito de Naruto, ok? O que você gosta mais, assim? Porque fizeram uma enquete no mundo, no mundo, tá, e a gente ia aqui, oficial, tá, porque quem ficasse no topo disso aí vai ganhar uma história nova, né? Vai ganhar um side story lá, um side story, aí os 20, que na verdade são 22, porque, né, nem a Kurama, nem... Quem que era o outro personagem? Ele queria colocar, ele achou que, por pouco, o Kurama não ficou em 21º, aí ele ia colocar, mas como ele queria desenhar a Kurama de qualquer jeito, ele acabou colocando e colocou, eu não lembro, acho que foi Rinata? Não, não era Rinata. Enfim, ele colocou dois a mais. Enfim, até é um posto com os 20 primeiros colocados. O Martin é edita do Kishimoto, e no final ele fez 22, porque ele gosta do Kurama, e ele colocou o 21º, porque foi muito próximo, foi tipo isso. Bom, a galera tá falando aqui, eu vou ler alguns, a galera que tá dos nomes, tá falando, ó. Kakashi, Negi, Saski, Shikamaru, muito Saski. Não dá pra fazer enquete? Kakashi, algumas vezes... Mas aí vai botar quais nomes? Coloca... É, não, o Saski é sempre um dos mais pedidos, né? Sempre foi, né? Muito Jiraya, muito Jiraya aqui. O Brasil... Então, esse Brasil não votou. Queria dizer... Não, o Brasil. Todo mundo que escolheu muito Jiraya não votou, porque a enquete Brasil, América do Sul, não deu... Se eu não me engano, não deu Jiraya no top 5, não. É mesmo? Eu acho que sim, eu botei anotado aí. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui a lista global, tá? Os... Do... Do mundo, tá? Ué, eu tô descendo aqui, não tá aparecendo mais nada, só tá aparecendo o número 1. Bugou isso, peraí. Bugou? Mas você tá no site? Eu tô no site. Na pauta. Na pauta tá a lista? Na pauta tá anotadinha. Ah, então peraí, então vamos lá. Deixa eu abrir. Ó, então... Deixa eu pegar aqui, aqui ó. Vamos lá. Na pauta tá anotadinha. Na pauta. Na pauta. Na pauta. Na pauta. Na pauta. Na pauta, é muito bom esse nome. Na pauta 99. Eu queria ver a lista, aqui só tem quem é o primeiro lugar. Quando você clica, não aparece o... Ah, mas é, você tem que ficar... Eu acho que eu não me engano, a lista corre lateral, assim, ó. Lateral, peraí. No site oficial. Ah, tá, é pro lado. Isso. Ah, você já abriu aí. Não, eu tô aqui, ó. Ah, não, tava bugado. Agora apareceu. Beleza, vamos lá. Tem a lista aqui dos top... Top muitos, vai até quantos aqui? Ah, tá. Então vamos fazer o top 10, vai. Top 10. Top 5. 5, tá bom. Top 5 dos personagens mais populares de Naruto no mundo, ok? Somando... Isso é somando todas essas regiões. Se eu não me engano, é América do Norte, América do Sul, Europa, Oceania... Não, já é muita coisa, ó. É, né? Japão, Ásia, Oceania, América do Norte, Central e América... É, América Central e América do Sul, Europa, é... Japão sozinho, né? Japão sozinho. Europe, Middle East e África. Oriente Médio e África. É, é o mundo inteiro, só um... Então lá, quinto lugar... Quinto lugar, quem ficou foi o Kakashi, certo? No mundo. No mundo. Sendo que o Kakashi, assim, aqui pelo menos ele é bem mais popular do que isso, sinceramente. Nossa, só menção honrosa. Em sexto tá o Naruto. Em sexto tá o Naruto, deixa só. Ó, eu lembro quando o Naruto era publicado, nem era a gente poder, só o Naruto, lembra? O Kakashi sempre ficava em primeiro. É, não, o Kakashi é muito popular. É, o Kakashi é muito popular, vai ficar em quinto, no mundo. Aí, em quarto lugar, ficou o Shisui Uchiha. Shisui, que é um boneco que aparece num arco do passado. Exato! Como é que esse cara ganha? Tá em quarto lugar, é o mais favorito do mundo de Naruto. É porque ele não aparece. O mesmo vale pra alguns outros dessa lista aí. Nossa, Zinho. O cara vai ser muito louco. Deve ser um boneco legal de jogar no Ultimate Ninja Storm. Pior que não. Ele apareceu pela primeira vez no Ultimate Ninja Storm Generations. E não é tão legal quanto... Bom, aí em terceiro lugar nós temos... Ah, só uma coisinha. O Monono colocou em queixa aqui. O Google de novo essa merda. Colocou desses, qual o seu preferido? Então temos Sasuke, Itachi, Jirai e Kakashi. Eu vou votar no Sasuke. Mas o meu preferido não é nenhum desses. Em terceiro lugar ficou a Sakura. Tá certo? Que foi uma surpresa. Claro que foi uma surpresa. Estou muito chocada com a Sakura. É, porque a Sakura é uma pessoa muito mal aproveitada. No anime inteiro. Eu não sei se agora como mãe do Boruto, ela não é... Não, mãe da Sarada. No spin-off... Ah, não, ela é mãe da Sarada. No spin-off que o Sasuke luta com Velociraptor. Ela é melhor. Peraí, como é que é até isso? Não, não é o Sasuke, né? É o Sasuke. Então, existe um manóvel que é um spin-off e aí o Sasuke vai numa missão pra procurar um negócio lá pra ajudar o Narto, a salvar o Narto da doença dele lá, né? E aí, nesse mundo que ele vai, nesse país novo que ele vai, tem um cara criando Velociraptors. E aí o Sasuke luta com Velociraptors. E aí a Sakura aparece lá e ela é mais legal lá do que na série P. Então, a Sakura tá em terceiro lugar. Nunca subestime a dona de casa ninja. Porque é um negócio... O Kishimoto, na verdade, nunca seja ninja no mundo do Naruto se você for mulher. Porque se você for mulher, quando você chegar em certa idade, você vai virar dona de casa. Todas elas viraram. Todas. Não teve uma que não virou. Todas elas viraram. O cara não sabe... Só a Tsunade não, vai? A Tsunade não, né? Porque nunca foi, né? Saiu fora, né? É, saiu dessa vida. Não quero. Porque o cara não sabe desenvolver personagem feminina. Vamos lá, né? É uma pena. É, ele tinha oportunidade com a Sakura e não fez. Cara, é uma personagem legal, treina com a Tsunade. Ia ser uma personagem da hora. A Inu também. Não, é porque justamente nesse ponto, quando ela vai treinar com a Tsunade, aí o Sasuke vai com o Orochimaru e o Naruto com o Jirafa. Pô, legal, agora os três vão. Agora vai. Agora vai porra em outro. Não, não vai. Ela tem um bom momento lá com a Tsunade, que é legal e tal, mas depois nunca mais. Eu acho uma pena, porque tem umas personagens femininas incríveis. A Tsunade tem a Temari, que, mano... Temari é legal. É, eu vou falar das personagens femininas. A Sakura, pra mim, tá bem lá embaixo. A Temari, cara, que é a esposa do Chica, virou a esposa do Chica, mano. É isso. Aí, em segundo lugar, a gente consegue ver que é o Itachi, né? Itachi é um personagem extremamente popular, né? Sempre que apareceu, né? E aí, vocês aqui no chat, tá? Você está aqui no chat, deve estar imaginando que é o primeiro lugar. Deve estar achando que é o quê? O Sasuke, né? Só pode ser que é extremamente popular. Eu acho um mala mais popular, reconheço, que é um personagem extremamente popular. Só que quem ficou em primeiro lugar no mundo, com 780 mil votos, mais de... 790 mil votos, quase 200 e tantos mil votos acima do Itachi, foi o Minato, o quarto Hokage. Que quase não aparece também. Que quase não aparece também. Mas ele é legal, realmente. Mas ele é legal. Eu gostei. É um pouco que ele aparece. Eu não escolheria ele, mas eu... Principalmente depois que resolve colocar ele como zumbi no rolê, mas eu... Nossa, horroroso, né? É um bom boneco. É um bom boneco. Só por curiosidade, qual que é o personagem preferido de vocês? Ai, deixa eu pensar o meu aqui. Eu ia falar que era o Kiba, só porque eu fiz cosplay, mas não é, não. Eu ficaria com... Eu não sei. Eu vou dizer. Eu preciso pensar. O dela fica falando Sasuke, mas pra mim não é o Sasuke. Pra mim, o pessoal em favor dela é o Kimimaro. É verdade. Eu falei que sei. É, então, por isso que eu falei. Por isso que eu falei. Eu vou votar no Sasuke, mas não é o Sasuke. Eu falei isso. É verdade. Você falou, você falou. Mas não é o Sasuke. É o Kimimaro. O Kimimaro aparece num arco minúsculo. Ele é o único que sobrevive ao caixão de areia do Gaara. Mas ele morre porque ele era doentinho, né, tadinho? Tadinho. Tadinho. Ele ia sofrer. Menininho. Ele ia sofrer. Menininho acolhido pelo tio Orochi. Tio Orochi. Ah, e tem um cara que falou aqui, o Astro ZW falou. Exatamente por isso que ele foi votado. Porque o Kishimoto fará um animal shot dele pra ter ganho. Então pode ser... Ah, ele vai? Ele vai ganhar? Pode ser que a galera quer muito ver mais coisas do Minato. Sem dúvida nenhuma. No meu caminho, o meu favorito de longe é o Gaara. Não deve ser um favorito de qualquer coisa, né? Porque já ficou claro que a história do filho do Naruto não é boa. Agora, quem sabe a história do pai do Naruto? Foi pra ele. É o vô do Boruto. É o vô do Boruto. Agora já viu o mangá do vô do Boruto. Pra essa geração é o vô do Boruto. Pra nossa é o pai do Naruto. Eu me senti muito... Juro pra você, cara. Acho que a primeira vez que eu realmente falei, nossa, realmente a idade tá batendo. Foi num evento de anime que a gente foi. E aí o cara falou, nossa, você já viu o mangá do pai do Boruto? Ah, não. Na moral, isso não é nem brincadeira. É de verdade, cara. A galera vai falar, o mangá do vô do Boruto. Eu não consegui tancar. A gente tentou ver um pouco do Boruto. Não, não dá, cara. Não dá. A gente parou... Assim, eu a primeira vez que a gente... Eu não lembro quando a gente parou no Boruto, mas eu tinha parado sozinha no episódio que eles vão pro telhado do colégio. Acho que é o terceiro episódio. Aí tem Viagem no Tempo agora, né? Tem, tem. Tem e o Sasuke vão pro passado. Você consegue pegar aí pra ver qual foi o primeiro lugar da América do Sul? Que essa é a surpresa. Central e South America. Então, gente, eu fico indignado. Como assim? Essa foi uma surpresa insana, cara. Tá bugado no meu pé. Vamos lá. América do Sul, galera. Quinto lugar. O Shisui de novo, gente. O Shisui é bolado. Mas eu tô entendendo porque ele é muito popular. É porque ele precisou se sacrificar... Tudo bem, mas ele aparece pouco, não parece? Aparece pouquíssimo. Ele tem um jutsu de água lá e é isso aí. Mas os olhos dele estão por lá o tempo todo. Bom, quarto lugar, a Hinata. Isso é uma surpresa também. E o Hinata também é uma surpresa. Grande. Em terceiro lugar, o Itachi, né? Legal. Legal. Em segundo lugar, o Minato. E agora... Cara, eu vou falar que eu acho o Sasuke o malo. Eu não gosto dele mesmo. Mas eu achei que ele tá em todas essas listas. Ele não tá. Ele não tá. Em primeiro lugar, a Sakura. É bizarro. A Sakura é a mais popular da América do Sul e Central. Que loucura. O pessoal deve ter se enganado. Jiraiya, gente. Não tem nem sombra do Jiraiya. Não, mas é, né? Como é que é o pai do... O Hakumo? Hakumo? Não. Sakumo. Sakumo Hatake. Acho que é isso. Ah, do Kakashi? É. Esse aparece menos que o Shisui até. Mano. O pai do Kakashi. Então, era no Arco do Pen que ele apareceu? É. Quando ele tá no Genjutsu. Não, ele tá uma pregada na cabeça. O Kakashi tá no limbo entre a vida e a morte. Ele vê o pai dele sentado na fogueirinha lá. Ele fala, e aí? Não, na verdade, o pai dele, ele aparece de história numa novela. Eu não vi. E no anime, ele tem um episódio pra ele. E virou... Galera, o povo tá aqui. Não, não é possível. Essa votação é mentira. Não, não é. Não é mentira. É no site oficial. Isso é sério. É muito sério. E é Naruto. 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 Não, Naruto tá maneiro. A treta é que eu acho que a gente... Pelo menos eu fiquei sabendo dessa votação depois que ela tinha sido concluída. Então. Eu não participei dela. Mas eu acho que esse foi um grande problema. Porque não foi divulgado. Não foi divulgado o suficiente. É, então não tem certos personagens pra galera falando o Madara. Que o Madara é fodão. O Madara deve estar no top 100. É, a gente tá aqui no top 5, né? Só que o Madara tá no top 20. Se não me engano, o Madara tá no top 20. O Rock Lee aqui no Brasil é muito... A galera é muito fã do Rock Lee, né? O Killer B. Cadê? O Killer B? Ah, não. Eu gosto. Eu gosto. O Killer B também. Cadê, pessoal? O Pen não tá aqui também. É outro personagem que a galera gosta muito aqui. Se você puxar o top 20, eles acabam aparecendo todos os que a gente conhece. Sim, mas aí, pô. Top 20? O Kurama. É, o próprio Kurama. Eu ia falar isso aqui. Top 20 é todos os pessoas principais, pô. É o top 20, sabe? O pessoal deve falar que Sakura, Sakura Cardcaptor. É esse aqui. Ah, tum, 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 tum. Voltou. Porque na verdade, na verdade, Sakura, todos os animes que existem têm uma Sakura. Uma Sakura, é. É o negócio impressionante. De algum lugar. Qual foi que a gente viu que na abertura eu parei e aí tinha uma Sakura lá também, junto com o Groot, lembra? Foi qual o anime isso? Ah, de Gokuraco. Foi pro de Gokuraco, na abertura. Groot. Tem, é. Tem um vídeo que parece a árvore. Tem um vídeo que vai passar por cima dele. É igual. Ele já apareceu? Não, ele não vai ficar quieto. Só na abertura. Aparece o Groot, aparece. É igual. Eu não tinha nem associado, mas é. Ele fica também, eu sou o Groot. É porque o manga acabou, né? Não sei se vocês sabem, mas você pode ler o manga inteiro. Eu acho que no Manga Plus. Manga Plus. Manga Plus está inteiro. Eu não sei se está inteiro. Manga Plus está inteiro.